Salada de fruta Salada de fruta Já tá na hora Vamos fazer É bom pensar, o dia é bom Tangerina Eu adoro Peraúva E Quero comer Quero ser Bate gostoso Senha Salada de fruta Vamos lá, o ABC de novo ABC de novo, vai A, B, C, C E, I, G H, I, J, K L, men, O, P U, O, S T, O, I Da X, E, N Z Now I know Entrou alguma coisa no olho Mamãe lenta